Oh, minha volta não tem resposta que eu estou sentindo Hoje não importa que as pessoas não dão, só eu sei Que você é tudo, tudo em minha vida, por favor não doze Hoje eu me senti comigo, me envolvido, só eu sei o que fazer Só você sabe o jeito de ganhar, me apaixonei, não posso negar Hoje eu me senti comigo, me apaixonei, não posso negar